Parece que ainda sinto os teus carinhos E sua respiração sobre meu peito Ai, que saudade que dá, minha linda Vou procurando, mas cadê você? Será que eu não vou mais te ter? E cada dia que se vai, aumenta o meu desejo Só penso em você Eu quero sentir sua boca em mim Poder te abraçar novamente sem fim Tá mais que na cara que eu te preciso Pra poder viver Você foi embora com meu coração Deixou no lugar essa dor que devora E só de saber que vou ter outra noite Triste noite, solidão me apavora Não posso acreditar que foi engano Fizemos tantos planos Se eu fui culpado E aqui se vai, aumenta o meu desejo Só penso em você Eu quero sentir sua boca em mim Poder te abraçar novamente sem fim Tá mais que na cara que eu te abenço Tá mais que na cara que eu te preciso Pra poder viver Eu quero sentir sua boca em mim Eu quero sentir sua boca em mim Poder te abraçar novamente sem fim Tá mais que na cara que eu te abenço Tá mais que na cara que eu te abenço Tá mais que na cara que eu te preciso Pra poder viver Você foi embora com meu coração Deixou no lugar essa dor que devora E só de saber que vou ter outra noite Triste noite Solidão me apavora Me apavora